As celdas tiveram nas noites seus ritmos álvaros Os negros trouxeram de longe reservas de pranjos Os brancos falaram de amores em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Meu Brasil, meu Brasil, minha voz merecida Onde é o canção, a expressão mais comprida da mais alegria dos sonhos Canções no meu Brasil, meu Brasil, minha voz merecida A beleza deste céu, onde azul é o mais azul Na clarela do Brasil, meu campeão de norte a sul Onde é o canção, o sonho, o mundo é o canto O Brasil, meu Brasil, minha voz merecida As ondas do rio do mar Oh, esse rio turminhão Entre celdas e rojão Continente a caminhar Do céu, do mar, da terra Canta Brasil Meu Brasil, minha voz envelhecida Minha voz envelhecida E a bolsa das mãos A expressão mais corrompida Nas mais aritensas Canções do meu Brasil A beleza, a beleza desse céu Onde azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas a voz é o cantar O Brasil, minha voz envelhecida As presídas e rojão As ondas do rio do mar Oh, esse rio turminhão Entre celdas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, da terra Canta Brasil No céu, no mar, da terra Canta Brasil O Brasil, minha voz envelhecida Obrigado 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 Obrigado